Esse aqui, segundo a Casa Noturna, segundo a polícia, é o rapaz de 21 anos de idade que causou esse acidente e diz que não bebeu. Solta a imagem, Carlinhos. Você vai ver aqui que ele tá bebendo, ó. Ó, ó, ó lá. Tá vendo no cantinho? Essa imagem fala por si só. Demonstra, sim, de fato, que ele bebeu durante essa balada, saiu por volta das quatro e meia da manhã. Ele diz que o carro tava de 50, 80 km por hora e que numa depressão na pista, ele acabou perdendo o controle. Pra polícia, 150 km por hora. Porque se baseia principalmente na informação de algumas testemunhas. Ó lá, extrato de simples conferência, a hora que ele saiu da balada, tudo o que ele pagou. Uma garrafa de vodka e de cerveja também. Bebeu cerveja e bebeu vodka. Ele diz que pegou essa comanda, todos os amigos colocaram na comanda dele, mas que ele não teria bebido. Essa imagem pra polícia elucida o caso de que ele realmente bebeu, dirigiu e causou esse gravíssimo acidente. O rapaz de 21 anos de idade agora, a polícia não descarta pedir a prisão dele a qualquer momento.